RUBEANDO CHEQUIDO, 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 CHEQUIDO EITA 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 ARIQUITA EITA O que será de mim? O que será de mim? O que será de... A verdade das coisas Dime onde estará Se a justiça é a faraona E o abuso do capitão O que será de mim? 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 São jovens O que será de mim? Que será de mim? O 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 que é induzir? Os vestidos de Padernes Os vestidos de Padernes Os vestidos do Sirio Simbiano E-e-e-e E-e-e-e Loco E-e-e E-e-e E nos lo van a prohibir Que será lo que va a pasar No fim do ano 2000 E se isso segue assim Que será de mim? I can't believe in one day I'm going to stop my way Eu vou buscando um caminho E não me perderé E não me vale o dulce Recuerdo de um beso de um kiss Forever and never together, forever Ai parecer de si E disse Que será de mim? Que será de mim? Que será de mim? Que será de mim?